A utilização da ferramenta informática não tem uma vantagem clara em relação ao ensino tradicional. Quando se troca o ensino tradicional para um computador, ganham-se coisas e perdem-se coisas, como é lógico. Há coisas melhores, há coisas piores. Fazendo o balanço, nem sempre é claro. Nós chegamos a continuar a estudar pelo livro, recomendado, fazendo basicamente um percurso tradicional, ao nível do ensino e aprendizagem, que é um ensino mais profundo. O livro é extenso, é grande, é profundo. O programa basicamente é um programa interativo, em que tem um pequeno capítulo para cada matéria, estrutura de proteínas. O estudante basicamente pode simplesmente ler o que aqui está, que é um complemento ao livro, mas, mais do que tudo, ele tem interatividade. Ele clica e ele é imediatamente mostrado. Portanto, o aluno consegue interativamente perceber os conteúdos, porque cada vez que há um conteúdo de chave, ele clica e a imagem é transformada para ilustrar o conteúdo. E estes pormenores não são possíveis num livro físico. O aluno consegue rodar, ampliar e ver todos os ângulos. E depois o que fazemos é, no fundo, uma projeção das quatro imagens, que depois, ao incidirem na pirâmide, portanto, está a 45 graus, dá a simulação de uma projeção de uma imagem atrás. E, portanto, há esta ilusão de que está algo no interior da pirâmide. Mas, no fundo, tudo com software gratuito. O professor Alexandre Magalhães fez uma coisa muito útil, que é um pequeno curso, que tem três, quatro horas, que tem uma lista de todos os softwares, também há partes de softwares gratuitos, para representação molecular. Digamos que, se eu instalar num computador o nosso curso e der aos estudantes, eles, ao fim de um quarto de hora, já conseguem mexer em tudo, porque é muito intuitivo. E, depois, de sabermos como é que as coisas se ligam, como é que elas reagem, etc., então, nessa altura, temos de fazer a parte experimental, obviamente, porque não podemos, os nossos comprimidos, digamos assim, ainda não podem ser feitos em computador. O professor Alexandre, de vez em quando, tem boas ideias. Ele tem muito boas ideias, estou aqui a brincar. Mas, em 2008, teve uma ideia fantástica, que foi conseguir fazer um concurso de moléculas magníficas. O César, ele pensou que, nós temos tantas moléculas tão bonitas, os nossos estudantes desenham coisas tão bonitas, vamos fazer um concurso. É arte para todos os efeitos. Isto é arte associada à ciência.